Iniciaram neste sábado as disputas da 15ª edição da Olimpíada Cultural dos clubes de cacetiro de Blumenau. As provas de tiro de carabina e de ar comprimido abriram a programação neste fim de semana. No dia 28 de julho é a vez da bota feminina. No fim de semana, dos dias 3 a 4 de agosto, terá a competição de truco, entre outras atividades. 3 e 4 é o point da Olimpíada, então no dia 3 tem algumas bandidades, que é o cacete, a bocha e o bolão para a rei rainha. E no domingo, a abertura, que seria o desfile às 8 horas, com a presença do prefeito e de todas as autoridades. E de tarde, durante o dia, se desenrola as atividades, que seriam a canaça, o dominó, o truco, o caneco. E na parte da tarde nós temos aquelas atrações que todo mundo gosta de ver, que é o serrador, o leiador, o cabo de guerra, o salsicha e o metro. E culmina dia 24 com a eleição da nossa rainha dos clubes Castilho, que é muito importante. A nossa rainha dos clubes Castilho já deu duas, três da outubrofesta, a nossa, que vai ser homenageada na Câmara dos Vereadores, a Miss Blumenau, também é originária da Associação dos Clubes Castilho, ela foi princesa dos clubes Castilho. Então, dia 24, daí vai ser a entrega dos troféus e a realização da realeza dos clubes Castilho. A contagem dos pontos para o efeito de classificação geral da 15ª Olimpíada será feita dentro da seguinte tabela. O primeiro colocado receberá 10 pontos, o segundo, 8 pontos, o terceiro, 6 pontos, o quarto, 5 pontos, o quinto, 4 pontos, o sexto, 3 pontos, o sétimo, 2 pontos e o oitavo colocado, 1 ponto. A atração ocorre na Sociedade Recreativa Cultural Fortaleza Tribes, localizada na rua Samuel Mosse, número 133. O almoço será servido no valor de 15 reais. O vereador Roberto Tribes é o presente de honra da diretoria da Associação dos Clubes de Castilho. De acordo com o parlamentar, a Olimpíada é um importante evento da valorização da cultura da nossa cidade. A 15ª edição da Olimpíada dos Clubes de Castilho visa confraternizar todos aqueles que frequentam os clubes de Castilho e oportunizar para aquele que não conhece as atividades dos clubes de Castilho, visualizar o que acontece no clube. É uma Olimpíada que traz competições importantes, competições históricas como tiro ao alvo, como pássaro ao alvo, como bote, como bolão e outras competições interessantes. Linguiça em metro, cabo de guerra, lenhador, serrador, competições interessantes para a comunidade blumenauense vir até a Sociedade Fortaleza Tribes, que este ano é sede, e prestigiar.